O que a gente vai fazer, depois na outra aula, eu mostro como a gente prepara o gesso sotile. O gesso que a gente vai encontrar ali na grafite, a Lili está trazendo, onde vai que a gente encontra o gesso crê. E a gente pode substituir pelo gesso, esse aqui é o gesso estúdio, que é encontrado em lojas de material de construção. Ele vai ser usado na escultura. Quando você vai fazer molde, você misturou, ele vai endurecer em 3 minutos e ele está completamente duro. Para a base não adianta nada, a gente vai fazer uma base que vai ficar na prateleira meses. Você mistura aquele gesso, dá novo. O que a gente vai fazer depois, na outra aula, a gente prepara... O meu balde está ali, agora a gente está usando com caldo. O que a gente vai fazer é pegar um balde, grande ou maior, ente d'água, entra com o gesso estuque, que é a secagem rápida, joga ali e vai ficar mexendo uns 20 minutos, meia hora. Então, o que você vai fazer? Não deixa ele se aproximar, as partículas do gesso. Se ele se aproxima, ele vai imediatamente endurecer, exatamente para a escultura. Para rapidamente ser pão, ele vai endurecer ali. Se você fica com o tempo ele aí se movimentando, como ele não consegue encontrar lá o parceiro, ele não consegue se unir com ninguém. Então, a química dele, ao momento, vai... passou o momento de ação. E aí o que a gente vai fazer? Deixa ele ali. O ideal é que ele fique dois meses ou até mais. Aí, para agilizar, você tem que fazer o quê? Misturou, daí um tempo ele vai precipitar. Aí ele precipitou no outro dia, joga aquela água fora, põe uma água nova, mistura. Aí a hidrólise vai quebrando as moléculas, tira a química toda e ele fica esse gesso aqui, finíssimo, assim. É uma preparação, segura aqui. É uma preparação que é necessária. Essa aqui, para quem trabalha com... Está ligado aqui. Não, está ligado. Para quem trabalha com douramento, douramento de igreja, de peças sacras... Cuidado que está quente aqui. Com peças sacras, precisa desse gesso. É ela que dá esse acabamento, passa a mão aqui. No final ele não tem nenhum grão, assim. É uma porcelana, assim. Se não tiver... pode parar. Se não tiver essa preparação, você não consegue. O grão é grande. Mas com gesso de estuque mesmo ou com gesso... Não, com gesso de estuque. Aí fazendo essa preparação, deixa de molho, troca a água, outro dia troca a água, troca a água, troca a água. Se você tem tempo de ficar dois, três meses, você troca a água vez por semana. O tempo que você tem que agilizar o processo, troca todo dia. Então é um bom, porque a água entra e a molécula da partícula do grão ali vai quebrando, quebrando. Aí no final, a gente prepara um, nós temos uma outra semana, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Depois a gente faz esse chamado de pão de gesso. Joga a água fora, fica aquela laminha de gesso, vai pegando no pano e dando uma forma, deixa ele secar assim. O que Maria Lúcia fez aqui. Rapidamente depois você põe aqui, ele já voltou a ser pó na instalação de tudo isso aqui o tempo todo. Então o que a gente vai fazer é uma medida de gesso, uma medida de zinco. O óculos de zinco, ele é um pigmento branco. Como eu tenho um pouquinho só de óculos de zinco, eu vou trabalhar com o carbonato de calço. Então aquela que eu mostrei, que eu estou preparando pequenino, eu estou usando o carbonato de calço em vez do gesso, de titânio em vez do zinco, porque aí eu tenho uma base mais delicada por conta do carbonato e mais branca por conta do titânio. O titânio fica mais branco ainda. Muito mais branco, não é? Então o que normalmente a gente vai fazer, nós vamos preparar uma medida, um copo desse. No ateliê normalmente tem aquele copo duplo, preparo dois copos, dois de cola, dois de zinco, dois de gesso. O que vai fazer, joga primeiro a mesma medida de água aqui, numa bacia. Quem põe para mim? Me dá um copo. Eu quero tirar esse aqui, não pode se queimar. Deixa eu pegar aqui. Hum, ok.